O que é isso que faz? E pega a santeja. E aí, Júnior? E aí, beleza? Tá bolofoito? É? Bolofoito? Bolofoito? Não sabe o que é bolofoito, não? Não. O que é bolofoito? Não sei. Bicho, o povo não sabe o que é bolofoito. E o que é bolofito? O bolofoito é bolofoito. Tá, mas o que é bolofoito? É boa noite. Cabeça de rolador, então. Ah, o boa noite. Então você dá boa noite pro pessoal. Vai lá, dá seus cumprimentos. Como é que eu dou? Você chega aqui pessoal, boa noite. Dá meus cumprimentos? É, dá seus cumprimentos. Dá seus cumprimentos. Pessoal, meus cumprimentos é 1,75m. Não é esse cumprimento não. E como é que eu tenho que fazer? Você chega aqui e vai dando ali. Começa dando desse rapaz aqui. Você começa dando aqui. Vai dando aqui. Vai dando ali. Vai dando ali. Termina ali. Com o barilho. Você é o quê? É. Eu começo a estar atraindo aqui? É. Aí eu vou dando. Vai dando. Vai dando. 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 Meu filho chegou no gordinho aqui. Passar o bocal. Que isso? Presta par nada. Pronto. Eu vou dar um bonitinho de poesia. Um bonitinho de poesia. E você também não. Tá bom? Vamos ver que eu desmancha. Bora. Não. Uma bonitinho de poesia. Você desmancha. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Vai. Olha. Bate a batatinha quando nasce. Espalha ramas pelo chão. As mocinhas quando dormem. Põe a mão no coração. Fulera. Eu vou desmanchar agora. Tá desmanchar? Tu vai gostar agora. Bate a batatinha quando nasce. É a nova. Espalha ramas sem preguiça. As mulheres daqui de São Totonho quando dormem. Que aqui tem. Pensa logo na linguiça. Não. Para. Para. Vai. Sério sim. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar de charada muda. Charada muda. Como é charada muda? Charada muda. A gente aqui não fala nada. Faz uma charada ou tem que adivinhar. Menina, eu sou professor do mundo. Eu estudei na escola do mundo. Eu sei tudo que o mundo fala. Interessante isso. Sabe? Então vamos brincar de charada muda. Bora, vai para a charada. Pode, peraí. Precisação, hein? Vai. A praia sem bichar fresco. E aí? O que é? Charada é salai. Você não sabe não? Não matei. Não fala que é o seu burro. Faz aí. Tá manco. Como é que é? Tá manco. Segura aqui, junto. Me diga essa daqui, ó. Repete. Não matei, não. Você é uma muda que não sabe falar. Se chega no supermercado, pede uma cabeça de ar, dois litros de leite, uma bugia de bobril. O que é isso? Toma atenção. Enxugou? Será que a gente tem que ir chamado para a gente me dar um... Tá ok. Toma essa daqui. Vai. O que é isso aqui? Vai com o segundo. Vai. Que funeragem eu sei. É o quê? Cinco dedos em cima e cinco dedos em baixo. Errou. O que é? É um chuveiro e cinco rapazes tomando banho. Eu sabia. Sabia nada, não é? Você errou. Porque eu não sabia, doido. Você errou. É um chuveiro e cinco rapazes tomando banho. É? Segura aqui, vamos fazer o outro. Tu entende? Vai. Ah, é um chuveiro e quatro rapazes tomando banho. É não, morro, apanhã. E é o quê? Aqui é um chuveiro e quatro moças tomando banho. Quatro moças? Tá. Mas e esse dedo a gachadinha? É eu olhando dois buracos na fechadura. Ah, que coisa ferra, rapaz. Quer saber? Ei, tu sabe por que que os malandos andam com a mão assim? Não, por quê? Não, não. Tu acha que é o gingado? É, não sei, não. É, não. Não é mania, não? Sabe o que é? É o quê? Está apagando o fogo da bunda, bro. Você vê um cabacinho com a mão assim, apaga. É isso de coisa, rapaz. Quer saber? Vamos brincar. Vamos brincar. Me pega essa cadeira aí. Tá aí. Bonitinho de papai. Que menino linda. Se eu fosse uma mulher, eu namorava com ele. Namorava com ele? Eu ia pedir autorização à mamãe. Isso aqui pra quê é? Isso aqui agora vai ser o trono. Um trono? Um trono. O que diabo é isso? Um trono. Você agora vai ser a rainha das abelhas. A rainha das abelhas. Ah, quer dizer que todo mundo aqui vai ser abelha. Vai ser abelha. As moças não vão ser mais moças. Vai ser abelhas. Abelhas, gostei. Os rapazes não são mais rapazes? Abelhas. São tudo abelhas. E os senhores e senhoras não são mais senhoras e senhoras? Abelhas. São tudo abelhas. Os velhos não são mais velhos. São o quê? Besouro do cão. Abelha. Aquele rola bosta desse tamanho. Ah, sai rolando uma bosta até chegar num buraco. Vai ser tudo abelha. Senta no trono. Vai sentar, é? Você agora vai ser abelha, rainha. Eu vou começar a trabalhar, é? É. Tem coisa melhor? Vou começar a trabalhar. Isso. Interessante isso. Eu vou ser abelha operária. Operária. Aí eu vou sair de rosas em rosas. Vou pegar a mel das rosas. Vou chegar aqui com a boca cheia de mel. Vou dar três voltinhas, que é ao redor de você. E vou bater as rosinhas. Aí você vai lá. Abelha, abelhinha, me dá mel no boquinho. Aí tu vai passar e sai, né? Vou passar e sai. Vou ver se você entendeu. Vai. Vamos lá? O que foi? O motor está batido, é? Não. É uma abelha. Eu fui botinha o óleo. É uma abelha. Vai, vai. Beleza? Vai. Aqui. Começa aqui. Bota o CD. Volta aí. Mas está sempre filmado. Vamos falar aí amanhã do globo rural. Então vai. O que é isso, fumaça? Se você não acessar a vinha, está caçando buraco para entrar. Deixa de coisa, fumaça. Meu filho abelha enquanto vê um buraco que ele já quer socar. Não é isso não. Eu estou só arrudeando para poder tirar o mel. Ah, está certo. Passar e sai de novo. Vamos. O que é isso? O diabo tem bufio em tudo. É só o maguinho, filho. Quer saber? Eu vou buscar o mel, está ok? Olha, eu só quero o mel se for farinha. Farinha? Daquelas amarelas. Está ok. Eu trago a farinhazinha. Ah. O que? O que? Será que você vai fazer? A bradeira que tem buraco. Está ok. Tchau. É chato, você é bonito e gostoso. Você está caro, eu não está mijando. O que? O que? Vai tomar no buraco do rádio, filho? Hum. Esse praga é doido. Perdeu. Perdeu o mel. Perdeu o mel. Oh, meu Deus, eu perdi a melada. Perdeu o mel. Por que tu não disse? Você tem que falar. Abelha, abelhinha, me dá mel na boquinha. Eu sabia. Aí eu... Tum, tum. Pessoal, vocês lêem da fumaça, está ok? Todo mundo respondeu. Que animação. Consegue cativar o público? Consegue cativar o público? Animar? É? Pessoal! Eu nem rio agora. Eu vou buscar o mel. Vai para aí, Felipe. Interessante, eu deixo. Abelha, abelhinha, me dá mel na boquinha. Que porra é isso, menino? Isso é brincadeira de pegar os trouxas. Vou tapar de você agora o conceito dela. Ei, ei. O conceito dela é o quê? Você cuspiu a cara de uma criança. Criança. Tem idade de ser meu pai? Não tem mais raparinha da tua mãe de um pé. Esse é que minha mãe. Tua mãe é o quê? Minha mãe é moça. Hã? Minha mãe é moça. Com aquele todo na bolsa. Ei! Precisa atenção. Ela é uma senhora de linha. Ela vem para cá. Pra quê? Falando de um carrinho dela. Ei! Deixa de coisa. Ela se lasca toda. Isso é brincadeira de pegar besta. Pega besta? É. Deve pegar uns trouxas. Por isso que tu tá amarelinho. Vem esse bichinho. Pega outro trouxa ali. Pega nas trouxas dos outros. Que conversa? Vou chamar o Ez. O Ez não sabe não. Ué! 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 Eu falo o que é pra revir aí. Diz agora que ele vai ser uma abelha caínha. Eu mando sentar onde? No trono. Ué! Senta aí no tronco. No trono? Que tronco? É no trono. Senta aí. Você deve falar. Pronto. Aqui o circo não vai ser mais um circo. Vai ser uma coméia gigante. O circo não vai ser mais um circo. O circo vai ser uma coméia gigante. Só um fudaquinho vai ser... Não, me joga no campo. Aí você vai agora pegar a mão das rosas. Quando chegar aqui, que deu uma mania-dia que tá lá de uma bunda, bateu as asinhas e ele falou, abelha, 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 abelha. Tá de vaca, pelo amor de Deus. Tá aqui. Eu só abelha. E fala que agora ele vai ser abelha rainha. Ué! Você vai ser abelha rainha e eu vou ser o quê? Abelha operária. Eu venho, você vai ser abelha operada. O que? Operada? Perambulante. É abelha perambulando. Perambulante? É perambulante. Minha honra. Sabe que você me honra? Aí agora você vai pegar a mão das rosas. Aí eu vou pegar a mão das rosas. Aí quando eu falo na tua frente, bate as asas, você fala assim, abelha, abelhinha, me dá mel na boquinha, eu taco água na tua cara. Ei, que caca, tu tá doido, é mel. E tu não enropeou em mim, filho? Mas não pode dizer não, é segredo. Não pode saber, não. Não pode saber, não. É segredo, não pode saber que é água não, mas é água. É mel. É mel. A água vende boi. Tá doido, é calmo. Tá doido, filho? Vai buscar, passa e sai o leiro. Tá, vou passar e sai, hein. É, passa e sai. O que é isso? É um carro. Que carro? A beleza não tem carro, não. Terrô de moto. Ei, ei, ei. Que moto? Tem asas. Vai voando. Ah, terrô, né? É. Vamos lá. Pera aí. O que foi isso agora? Estourou pneu. Que pneu? São asas? E o que é isso agora? Estourou o estreco também. Ei, Júlio. Oi. O meio é aqui que tá no palco, né? É, que tá nesse baldeu. Eita, pô. Os cachorros tão bebendo. Tá lá, hein, filho? Traz logo. Cadê? Agora lascou. Pera aí. Pra que esse baldeu? Dá um banho lá pra ele. Que o baldeu? Traz na boca. Ele não tomar banho? Meu Deus. Ai. Já tá chegando, tá? Tá. Aperte. Vai. Trouxe? Trouxe. Cadê o meu? Esse é eu. Então faz o escravo aí. Vai. Ah, não vai nem rir. Lascou o pouco do Geraldo. Tá chegando já. Tá chegando. Porque as rosas ficam longe. Um drift. Vai. Agora eu vou, né? Cadê o meu? Esse é de Nano. Então vai buscar o meu. Mas vem desse jeito. Eu vou virar um carro pico, pô. Tá chegando. Tenha calma. Eu quero ficar longe. É umas duas milhas. Eu vou virar um carro pico, pô. 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 Obrigado. Hum. O que? Hum. O que? Hum. O que? A bela do dia. Hum. Pra onde? Nossa. Sacos, piná, cagada no cara. Deixa de coisa. Meu irmão, o cara é doido. Ah, você demorou mais tanto que você vai ter que passar o ensaio de novo, que eu tenho certeza que Wesley já esqueceu. Meu filho, eu vou passar o motor todinha mijando. Vai ter que passar o ensaio todo de novo. De novo? É, você demorou e deve ter esquecido já. Ele esqueceu, né? Esqueceu. Ué, presta atenção. Vola. O que foi? Júlio. Por que ele tá com o checho inchado? É, porque ele tá com a mente inflamada. Enchou logo, foi? É, aí que funciona assim. Ué, presta atenção. Eu sei que o rapariga quer me pegar. É não, deixa comigo. Ué, presta atenção. Vou dar aqui três voltinhas. Vou dar três voltinhas. Quando eu parar na tua frente e bater. Esse bicho quer me pegar. Não. Bater na casa, você fala assim, ó. Não, hein. Não, hein, Felipe. Por que ele não pegar só eu não? Não, hein, Felipe. O faz assim, a bela, a bela, a bela, a bela... A bela, a belinha... É, não. Vou falar assim, ó. A bela, a belinha, me dá mel na boquinha! E as flores! Alegria! Com meu amigo, Fumassa! E a Alé, é só uma participação. Não sei que eu fui Chiquinho, obrigado! Uai! Eu fui Chiquinho, eu fui Chão! Vamos!